A equipe do URT, União Recreativa dos Trabalhadores, no ano de 1947, em pé, da esquerda para a direita, Zé Pequeno, Coringa, Nonó, Dejalma, Albertinho e Jaci, agachados, Tião, Limeiro, Dário, Antônio e Iraci. A equipe do Metaluzina Esporte Clube, da cidade de Barão de Cocás, no ano de 1946. A equipe do Tupinabás Futebol Clube, da cidade de Juiz de Fora, no ano de 1947. De pé, da esquerda para a direita, Eurico, Massagista, Eloy, Zinho, Gastão, Teteco, Sérgio e Missa. Agachados, Niquinho, Walter, Zu, Mateuzinho e Jaú. A equipe do Guarani, da cidade de Corinto, no ano de 1948, em pé, Bioso, Dito, Rei, Norberto, Vadu, Luizinho, o técnico Altamiro Magalhães e o técnico do Madureira, Plácido. Agachados, Cangainha, Onesmo, Expedito, Moisés e Alzemar. A equipe do Najá, no ano de 1950, em pé, da esquerda para a direita, Rui, Bané, Mário, Américo, Massagista, Mauro, Augusto, Bigode e Barbosa. Agachados, Tesourinha, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. A equipe do Esparta Futebol Clube, da cidade de Campo Belo, no ano de 1952, em pé, da esquerda para a direita, Gravatinha, Onofre, Mauro, Alceu, Juquinha, Carioca, Fausto e Mudinho. Agachados, Alaí, Maurício, Edgar, Rufino e Faísca. A equipe do Flusavan Futebol Clube, da cidade de Manhassu, no ano de 1952, A equipe do Carangola Futebol Clube, no ano de 1954, Em pé, da esquerda para a direita, Dino, Giannini, Ivan, Romero, Edson e Nikito. Agachados, Vantuiu, Pedro Paulo, Toninho, Adi e Flávio. A equipe do Atlético Mineiro, no ano de 1959, Em pé, da esquerda para a direita, Aroldo, Benito, Veludo, Barbatana, William e Anísio. Agachados, Nilson, Colete, Ubaldo, Alvinho e Dino. A equipe do Atlético Mineiro, no ano de 1961, Da esquerda para a direita, Afonsinho, Marcelino, Fábio, William, Klebs, Dalson, Maurício, Fuzio, Eduardo, Luiz Santos e Noêmio. A equipe do Atlético Mineiro, no ano de 1952,